Música Joga, joga, bunda, olha pra trás que eu vou passar sarrando aí Sarga na bunda, sarga na bunda, sarga na bunda, sarga na bunda de todas novinhas que tão dançando, que tão dançando, que tão dançando Eu danço, dançando desse jeito, escute-me novinhas, eu passei atrás de tu, sarrei na sua bundinha, eu passei atrás de tu, sarrei na sua bundinha Sarga na bunda de todas novinhas, toca, toca, bunda, olha pra trás que eu vou passar sarrando aí Está gostosinho, está gostosinho, está gostosinho Toca, bunda, olha pra trás que eu vou passar sarrando aí Tá gostosinho Só joga a bunda, olha pra trás que eu vou passar essa randa Sarga na bunda, sarga na bunda, sarga na bunda de todas as novinhas que tão dançando Eu danço dançando desse jeito, escute-me novinha se eu passei atrás de tu Sarrei na sua bundinha, se eu passei atrás de tu Sarrei na sua bundinha, sarga na bunda de todas as novinhas Toca, toca a bunda, olha pra trás que eu vou passar essa randa Toca a bunda, olha pra trás que eu vou passar essa randa Tá gostosinho Toca a bunda, olha pra trás que eu vou passar essa randa